Tive que veio na cabeça Apimentado, uma cereja, um cafuné E aí, será que rola? Já tenho não, só falta sim agora Se uma molhasse ao corpo eu enxugo toda Já tenho não, só falta sim agora Olhar de tarde linda, seja logo e vamos embora Já tenho não, só falta sim agora Se uma molhasse ao corpo eu enxugo toda Já tenho não, só falta sim agora Olhar de tarde linda, seja logo e vamos embora Uh, só falta sim agora Uh, e aí, vamos embora Uh, só falta sim agora Uh, e aí, vamos embora Um beijinho assado, quem é que não quer? Um olho apimentado, uma cereja, um cafuné E aí, será que rola? Já tenho não, só falta sim agora Se uma molhasse ao corpo eu enxugo toda Já tenho não, só falta sim agora Olhar de tarde linda, seja logo e vamos embora Já tenho não, só falta sim agora Olhar de tarde linda, seja logo e vamos embora Já tenho não, só falta sim agora Olhar de tarde linda, seja logo e vamos embora Uh, só falta sim agora Uh, e aí, vamos embora Uh, só falta sim agora Uh, e aí, vamos embora É vida boa